Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo de longa distância, só lembrando aí galera, estamos jogando Microsoft Flight Simulator na versão PC, hoje aqui galera, vamos fazer um voo de longa distância, dica do Pedro Henrique, ele deixou uma dica de voo galera, para nós estarmos decolando de Natal no Rio Grande do Norte, e vamos estar pousando galera em Fortaleza no Ceará. Ele pediu para nós estarmos usando o A320 Neo da Azul, só que vamos estar usando a pintura aqui diferente hoje, vamos usar essa daqui do Mickey, Mickey Mouse nas nuvens, a gente vai decolar galera de Aeroporto de Natal, Código do Aeroporto, Serra Bravo, Serra Golf, Governador Aloysio Alves, vamos estar decolando daqui galera, Só mexer no horário aqui Visto do mapa aqui galera, parece que tem falhas no cenário, mas na hora que você está aqui no terreno, para você ver as estruturas aqui ó, não tem muito problema aqui não, vamos pegar o portão 15 Quem está acompanhando aí, eu não faço voos reais no canal galera, porque eu vou trazer gameplay de simulador, a gente vai estar jogando hoje aqui, vamos montar nosso plano de voo aqui, vamos sair daqui de Natal, nossa chegada vai ser em Fortaleza no Ceará galera, Código do Aeroporto, Serra Bravo, Foxtrot Zulu Então a gente sai daqui de Natal, vamos estar pousando em Fortaleza aqui galera, no Ceará ó, para isso a gente vai ter que aplicar aqui ó, aerovias de alta altitude, já vai mudar a rota nossa Aqui em Fortaleza galera, aqui em Fortaleza galera, vamos aplicar aqui uma aproximação R-Nave 13, será que tem R-Nave 13 aqui? R-Nave 13, vamos pegar esse R-Nave 13 aqui ó Então aqui galera, a nossa aproximação ó, para o pouso em Fortaleza no Ceará Galera, nosso voo aqui é meio complicado, as vezes pode acontecer de nós seguir essa rota aqui ó Fazer tudo certo Ela chegar aqui e nós pousar Pode ser que aconteça que nós faça essa rota aqui certinho, chega aqui na hora da aproximação As vezes acontece o do A320-Nave se perder aqui galera, não sei porque isso Vamos ver como é que vai ser a nossa chegada em Fortaleza Se por um acaso ele se perder daqui ó, ele não entrar na rota aqui para nós fazer o pouso A gente vai ter que assumir tudo manual daí, tentar trazer ele aqui ó, manualmente Para ele estar pousando, a ideia é que faça tudo automático aqui ó Esse daqui vai ser o quebra-cabeça do jogo nosso hoje aqui, do nosso pouso Em Natal A gente vai sair daqui ó, para quem está jogando, as vezes você se perde na hora de táxi aí A gente sai do Portão 15 galera e vai para a Cabeceira 12 ou Pista 12 ó A gente vem aqui e já aciona Com melhor potência máxima e decolamos Aí depois já entramos em piloto automático para seguir voo até Fortaleza no Ceará E aqui é o cenário de Natal galera ó A cidade está completa, mas por enquanto aqui a região ó, tem falhas ainda O clima está nublado Vamos dar um pilotar aí, vamos ver como é que vai ser o nosso pouso Aqui é o Pedro Henrique em Fortaleza no Ceará hein Aí galera, estamos no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte Vocês viram que tinha falhas no mapa, mas aqui no terreno está tudo completo aí, não tem falha nenhuma Aí ao fundo galera, está o 420 Nel A pintura do Mickey Mouse nas nuvens Ele vai estar usando essa pintura hoje aí para variar Vamos pronto para variar aqui Vou passar para vocês a pintura aí ó Essa daqui é a pintura do Mickey Mouse galera Pintura da Azul Pintura bem legal hein Para vocês terem uma ideia, acho que está sendo o primeiro voo que eu estou usando ela aí Já tem bastante tempo que eu tenho ela Quase não aplicamos aí nos voos, hoje aqui vamos variar um pouco Vamos estar usando ela Bem aqui na cabine tem Mickey Mouse nas nuvens ó Se vocês olharem aqui de frente, aqui de perfil Lembra um pouco aqui a cara do Mickey Mouse aí ó Bem legal a pintura hein Com esse voo aí galera, dica do Pedro Henrique Vamos tentar pousar em Fortaleza hein Vamos ver como é que vai ser nossa chegada lá Se vai ser tudo automático ou vamos ter que fazer manual Bom, feito isso vamos O relacionamento dele aqui Eu costumo aqui usar galera o checklist dele É bem curtinho ó, onze, cinco e três Vou ligar as baterias aqui ó Já vou ligar as bombas de combustível aqui também Marcamos aqui Prmc-089 é clear to Fortaleza Airport as filed Take off runway 1 to climb and maintain 7000 feet Departure frequency is 125.15 Squawk 7063 Prmc-089 é clear to Fortaleza Airport as filed Take off runway 1 to climb and maintain 7000 feet Departure on 125.15 Squawk 7063 Prmc-089 a readback is correct Contact ground on 121.7 when ready to taxi Good day Então aqui galera temos o auxílio da nossa co-pilota Como que nós estamos jogando a gente vai seguir o nosso voo tudo por aqui ó Pelo controle de tráfego aéreo Então aqui já passou pra nós aqui altitude 7000 pés E vamos sair da pista 12 daí Então aqui ó, a gente já aplica os 7000 aqui Deixamos aplicado Vamos aproveitar aqui Vamos pedir serviço de solo que tem disponível Solicitar serviço de solo aqui ó Aí temos combustível, energia, bagagens, buffet e jetway Vamos ver se vem combustível Vamos pedir energia O caminhão de combustível está a caminho Vamos ver se ele chega Energia, bagagens A bagagem aqui ó, expõe o buffet E o buffet galera, vamos acompanhar aqui O movimento aqui fora Vamos começar a abastecer o Mickey Mickey Mouse da Azul ó Aqui embaixo galera, tá entrando as bagagens Aqui é o abastecimento de energia Dá pra nós ligar aqui o abastecimento Tem no check list aqui, cadê? Check list É alimentação externa Ligado se disponível Vamos ligar aqui ó Vamos ligar aqui ó Galera, o combustível está chegando aqui ó Se dá pra pegar daqui O caminhão de combustível chegando aí Nossas malas sendo embarcadas ali O combustível chegando Esse aeroporto aqui galera, ele é padrão do simulador Então tem alguns bugs aí ó Tá colocando o buffet Aqui atrás As bagagens Aí está chegando Nosso combustível aí ó Será que ele vai emparelhar com a asa ali pra abastecer? Ele vai emparelhar hein galera Se ele emparelhar aqui vocês conseguem ver A mangueira de conexão de abastecimento aqui ó Abastecimento É, ele vai emparelhar mesmo Ele conecta a mangueira E vocês veem a barrinha de combustível Ó, o buffet já foi aqui atrás ó Ó, já está abastecendo E vem a barrinha de combustível Cadê ela? Vai aparecer não? Vamos com um voo fictício nosso aqui Vamos pôr uns 60% aqui 62% Você fechou aqui galera Ele já desconecta ali ó Ele meio que é automático Ele já vai embora Do lado de cá Já foram nossas bagagens Nosso buffet já foi também Aí voltamos O checklist aqui de novo Opa, não é aqui não Checklist Lista de checagem Fizemos só dois até agora Aqui, gerador de motores Ligado Falha exibida Marcando ali Sangria Sangria galera Esse daqui ó Interruptor da PU Ah galera Partida Calma só um minutinho Só fechar aqui Tem que pôr os passageiros aqui né Vamos decolar sem passageiro Aqui não dá Vai conectar aqui Os passageiros ali ó Agora deu certo Estamos completos agora Colocamos Os passageiros aí Aí tá alertando que tem Tá conectado ali galera Vocês podem pedir aqui ó Desconexão da Da jetway Opa Essa barrinha aqui ó Desconexão Aí vai desconectar aí ó Desconectou Aí voltamos de novo aqui Essa lista de checagem aqui hein Vamos ver onde nós paramos Partida da PU Podemos ligar ela Aqui temos que aguardar galera Ela ficar em Havaí Já mudou aqui ó Passar pra Havaí Passamos ela Sangreira da PU Tá ligado Nós já ligamos aquela hora aqui ó Alimentação externa Podemos tirar Bomba de combustível Já está ligado Farol de baliza Eu vou deixar tudo acionado aqui Um gameplay nosso aqui Então vamos deixar tudo pronto Aqui acionado Aí terminamos aqui galera Agora vem a parte Dando partida do motor Vou pedir o pushback aqui Não sei se ele vai funcionar hein Pra tirar nós daqui do No local de estacionamento Nessa parte do Eu tô passando ali a informação Para a Air Portugal Até liberar aqui Vamos pushback ó Vamos começar a puxar nós ali agora Isso tá 12 galera Tá aqui ó O tempo tá feio hein Eu sei não se não vai estar chovendo Em Fortaleza hein Como é que estão as nuvens Aqui em cima de Rio Grande do Norte Vai deslocando nós aqui Essa nossa copilota vai cancelar né O piloto já pediu pra cancelar o pushback Aí aqui galera Voltamos Nosso acionamento aqui hein Mas antes de pôr o acionamento Só mexer em algumas Só tá mexendo a iluminação aqui ó Armado aqui ó Vamos abrir o aerodinâmico Um flap aqui Luzes Beleza Voltamos aqui pro start galera Puxo macha lenta Vou deixar ali mesmo Setor de partida Vamos pôr no start aqui ó Motor 2 E motor 1 Confirmar a estabilização galera Tá subindo o giro aí ó A torre tá nos informando de novo ó Cabeceira 12 A gente vê onde tá esse outro avião aqui galera ó Quase estabilizando aqui já ó Já estabilizou ó Voltamos no checklist Sangria da PU Pode desligar Interruptor Pode desligar também E deixamos aqui galera Normal ó Então galera aqui já tá pronto Podemos ir pra cabeceira aí Vamos ver se tá decolando hein Vamos aumentar a potência aqui Vamos deixar o Natal no Rio Grande do Norte agora hein Vamos ver se tá decolando o Natal no Rio Grande do Norte agora ó Vamos ver se tá decolando o Natal no Rio Grande do Norte agora ó Vamos ver se tá decolando o Natal no Rio Grande do Norte agora ó Vamos pegar para a direita aqui, ó. A gente vai ter que aguardar que ele não decolar, hein? Se ele não decolar, seguimos para frente. Então, ali, galera, é cabeceira 12. Como é que está o tempo aí na frente, hein? Está feio, hein? Aí estamos deixando aí. Natal no Rio Grande do Norte. Aeroporto Internacional de Natal, ó. Vamos fazer um voo aqui de Mickey Mouse hoje, hein? Aquilo ali já vai decolar, ó. Ali na frente, a gente dá uma paradinha. Pegar a pressão barométrica. O ator vai passar para nós aqui ainda. A galera aqui, vamos dar uma paradinha agora. Nossa, poupilota. Prmco 89, line up and wait. Prmco 89, vamos ver se vem a pressão barométrica, hein? Vamos alinhar ali, ela não falou nada, né? Vamos seguir, então. Vamos pegar ali, galera. Pressão barométrica. Por enquanto não saiu nada ali. Vamos alinhar aqui, ó. Prmco 89, Q&H 29. Agora vem aí, galera. Pressão barométrica. Vinte e nove e oito e oito. A gente põe aqui, ó. Clear for takeoff runway. One two PRMCO 89. O controle do Xbox, ó. Dá um X. Vinte e nove e oito e oito. Será que é isso? Vamos ver aqui de novo. Vem no chat aqui, ó. Eles buscam a pressão barométrica. Esse Q&H aqui, ó. Vinte e nove e oitenta e oito. Tá aqui. Você vem com o controle do Xbox aqui, ó. Pressionar e dá um X. Ele vai salvar ali, ó. Aqui salvou. Você vem aqui. Vamos só conferir se não tem mais nada. Olha, era só a mesma Q&H que nós precisamos colocar. Já ajustamos ali. Vamos ativar o lock aqui. Quando nós decolar, galera, aqui. Pegar uma altitude e entramos no piloto automático. A gente vai ter que fazer uma volta aqui pra esquerda, ó. O nosso inscrito Pedro Henrique. O nosso inscrito Pedro Henrique. Vamos decolar agora, hein. Potência máxima, galera. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 COMO BUILD COE ESTA DECO PODE SER QUE ELA PEÇA PARA NÓS SUBIR MAIS UM POUCO GALERA MAS VAMOS SEGUIR NA RECOMENDÁBIL O cenário daqui de cima tá bonito, hein galera, olha essas luvas aí embaixo, cara, que show de imagem, hein Olha ali na rota aqui, ó Estamos chegando nos 14 mil pés, o recomendado Vamos com o freiro aerodinâmico armado Ele tá alinhando aí galera ainda Pra quem tá acompanhando aí, o voo de hoje aqui galera, tá em tempo real Eu não mexi em nada Clima em tempo real, somente o horário que eu mexi, porque se eu ajustar aqui vai ficar a noite Olha o cenário que vocês estão vendo abaixo aí, ó, do dia Vou até consultar depois aí, ó Esse aqui foi do Rio Grande do Norte de Natal, do dia 9, aí, ó Por volta das 8 horas da noite Dá uma conferida se tá nublada a região aí no dia de hoje Do dia 9 É o que vocês estão vendo aí, ó Vê que deve tá chovendo por aqui, galera E essa pintura do Mickey é bem legal, hein Bem interessante Primeiro voo com ela, galera Se alguém tiver alguma sugestão de voo pra nós tá usando aí, deixa nos comentários O cenário aqui em volta, pra quem tá acompanhando aí, ó Como é que isso vai ser um voo tranquilo, galera Nuvens, litoral Litoral, galera, tá pro lado de lá, ó Vê se vocês conseguem enxergar aqui a parte do oceano Litoral aí do Rio Grande do Norte A gente vai seguindo voo aí, galera Por enquanto a torre não passou mais nenhuma altitude Pelo visto deve ser essa daqui mesmo Estamos usando aqui agora, ó Essa daqui foi a última mensagem, ó A gente vai até SG-011 Novamente quando a gente cruzar essa parte aqui, ó Pode ser que ela passe Mais alguma altitude aí de subida Vamos mexer no alcance aqui A gente vai cruzar aqui Olha o bigode A gente vai cruzar aqui A gente vai cruzar aqui Olha o bigode Aqui em cima, mais a frente aqui, ó Na curva aqui, vamos dizer assim A gente vai pegar um pouco do litoral aqui, ó Um pouco da faixa do oceano também O que é isso? Vamos lá. O Pedro e o Henrique estamos seguindo para Fortaleza, no Ceará, hein? Será que vai dar bom o nosso pouso lá, hein? Aqui é o alcance, galera. Vamos no máximo aqui. O máximo é 320. Você consegue ver aqui, ó. Esse Sinude deve ser o mais longo de todos, ó. Depois aqui em Tenube, já estamos próximos já de Fortaleza aqui, ó. Daqui a pouquinho já sai a metragem aqui de distância de um ponto no outro. Mas já vai cruzar aqui o Ob Guld. 4 milhas. Vamos seguindo aí. Galera, tem até um teto de nuvem aqui em cima, hein? Pode já estar corrigindo a rota aqui, ó. Já passou para Sinude. Sinude, já entrou em Sinude, ó. Daqui a pouquinho sai essa daqui, ó. Vamos ver quanto... Eu acho que ele dá em torno de umas 100 milhas aqui, hein? De Sinude até Tenube. Vamos ver daqui a pouco. Vamos acompanhando o cenário aí de voo, ó. Galera que curte ver esse cenário de voo. Vamos ver daqui a pouco. Tá corrigindo a rota aqui de novo. Eu me limitei na rosa ali, ó. Aí galera, acho que já saiu a rota aqui, ó. A distância. 117 milhas até Tenube. Já alinhou a rota aqui, ó. A gente tá bem ao lado do litoral aqui, ó. É pra ver umas praias aqui, hein? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Então galera, pra onde nós viramos aqui ó, tá cheio de nuvem Pra quem tá acompanhando até aqui, nossa altitude 14 mil pés Quando a gente vai se aproximando de Fortaleza, a ideia é que a torre passe as altitudes de descida galera Pra nós tá aplicando daí, tudo pelo controle de tráfego aéreo Estamos cruzando o litoral aqui Se eu não me engano, aqui embaixo tem alguns parques De rede aeolicas aqui embaixo Olha os dunes de areia ali hein A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tinha visto esse ponto aqui hein, olha que bacana Será que é aí embaixo hein galera Se alguém estiver assistindo e quiser comentar aí Uma boa parte nossa aqui vai ser pelo oceano aqui ó E vamos pegar bastante nuvens lá na frente hein A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí galera, o litoral aqui, hein? Deve ser a representação de algumas dunas de areia aqui, ó. Não dá para ver muito direito, porque estamos bem alto. Se passar de helicóptero ali, dá para ver os detalhes aqui, hein? Vamos ver o quanto falta aqui, galera. Ao menos de 74 milhas já, hein? Se aproximando, hein? Pedro Henrique, estamos próximos já de Fortaleza, no Ceará, hein? Chegando aí de azul do Mickey. Tchau. 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 aqui em baixo E aí Aí galera, agora logo a frente já vamos começar a pegar a faixa de terra agora Parte do litoral aqui já próximo praticamente de Fortaleza no Ceará A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se aproximando hein galera 39 milhas no zoom aqui A CIDADE NO BRASIL Galera aos poucos aqui ó, vem aparecendo Nessa volta aqui ó, já pra poder pousar Só mexer aqui no botão de speed Quem tá acompanhando até aqui, galera eu uso Por jogar aqui no PC, eu uso o controle do Xbox Pra mim poder tá fazendo esses movimentos aqui ó Tem a bolinha na frente ó Por isso que eu consigo mexer aqui ó Alguns momentos você pode ter que tá usando o controle aqui ó Só o mouse aí não dá conta Bom galera, estamos se aproximando praticamente já do final do voo hein Vamos ver o aeroporto de Aracati Muitas nuvens ainda ó Muitas nuvens ainda ó Vamos ver o aeroporto de Aracati 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 galera que já aparece desenhado aqui ó nossa mais uma parte aqui de voo aqui seria nossa aproximação por pouso a ideia que ele faça isso daqui ó ele não fizer a gente vai fazer manual hein E aí E aí e a galera as dúvidas de areia próximas Fortaleza no Ceará hein e as nuvens aí de novo E aí Vim na torre aqui, isso não mudou nada Por enquanto tá tudo padrão aqui ainda Então galera, já próximo de Tenub Três milhas pra ela corrigir agora aqui Tá corrigindo Tá alinhando para Fortaleza e Ceará Tá com TV por baixo dele Aí galera, já vamos cruzar aqui o FZ019 10 milhas Ajustando ainda E aí 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 Já cruzamos aqui, vamos para o FZ379 aqui, ó. Vamos chegando, hein. Já vou até tirar um pouquinho aqui da velocidade. Vamos arredondar R$300 aqui. Vou pôr aqui, galera, R$210. R$220. Já deu uma reduzida, porque já estamos quase se aproximando aqui, já, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou dar uma nivelada nele aqui um pouquinho, ó. Mas eu acho que aqui seria R$280. Vou pôr aqui, ó. R$60, R$70, R$80. R$4200, galera. Tem que descer para R$4200 aí. Descente e mantenha R$4200. R$4200. Vamos ver se ele vai descer, aplicamos. Vamos descer para R$4200, galera. Já começamos nossa descida aqui, já próximo de Fortaleza, no Ceará, ó. Vamos lá. 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 ver aqui, hein. R$4200. R$4200. Descenda e mantenha 7,000 feet. 7.000 pés agora? Descenda e mantenha 7,000 feet. PRMCO 8-9. 7.000, galera. Tem que pôr aqui, ó. Acelerar a nossa descida aqui. Tá bem próximo já, hein? Vamos passando pro lado de cá. A torre pediu pra nós corrermos pra 7.000 pés. Estamos seguindo aqui a rota. Vamos em 9.000 pés. Estamos descendo, hein, galera? Aqui vocês tem visão de Fortaleza no Ceará, hein, galera? Tem a nossa rota aqui, o balão aqui pra fazer ainda. 8.400, vamos bater 7.000 agora aqui, ó. Temp-tree 507, climb and maintain flight level 240. 7.000 pés. 7.000 pés. Vamos ligar aqui a luz de pouso. Vamos ver se ele vai fazer a rota. Se ele vai sair fora aqui, hein, galera. Ó, já perdeu a rota aqui, ó. Ó, já perdeu a rota aqui, ó. Ou não. Vamos ver aqui, galera. Pelo visto, ele perdeu a rota. Erdo a rota, galera, vou ter que fazer o manual. Erdo a rota, galera. Vou ter que fazer o manual aqui, ó. 4.200. Não, galera, ele sempre perde a rota aqui, não sei porquê. Eu tô fazendo o manual aqui, ó, pra entrar de novo. Pra se poder pousar. Falei pra você esquecer o voo difícil, hein? 5.000 pés. 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 É, voo difícil hoje aqui, hein? Climb e mantenha o nível de voo. 2.40, TAM3.507. Tenta trazer de volta ali, ó. Vamos descer pra 4.200. Vamos virando aqui, galera. Até nós entrar na rota. O F1.508, por favor expedite sua descente. 4.200 pés. TAM3.507, climb. E mantenha o nível de voo. 2.00. Galera, voo difícil mesmo, hein? Vamos voltando aqui, ó, vou tentar trazer mais ou menos em cima da linha dela. Eu tenho que descer para 4200 ainda. Mais ou menos aqui, ó. 3.000 pés. Descente e mantenha 3.000 pés, PR-MCO-89. 220 aqui. Olha, eu estou descendo, mas estou fazendo a curva aqui, ó, meio que por cima ali, ó. Está vendo aqui, ó? Isso tudo para pousar, galera, porque bugou a rota, eu não sei porquê. Estou fazendo um pouco fora aqui, hein? Temp3507, climb and maintain flight level 240. Climb and maintain flight level 240, Temp3507. A gente tem que descer para 3.000 pés, galera. Temp3507, climb and maintain flight level 240. Um, set surface... Descente e mantenha 1.700 feet, PR-MCO-89. A gente está chegando em, vamos armar o trem de pouso aqui já. Tirar o radar aqui, o Pedro e o Henrique estamos chegando, hein? Vamos alinhando aqui. 1.700 pés, hein? Cara, que voo difícil hoje. Vou tentar ver a pista aqui, né? Cadê ela? Tá aqui, ó. Tôr em 129, 0.0 PRMC-089. Temos fora ainda, hein, galera? Tôr em 129. Tôr em 129. Tôr em 129. Ant проводas em ¿c Valencia? Justo confundir em 129. Pista à frente, hein? Pedro Henrique, estamos chegando. Vamos chegar um pouco alto aqui, hein? Passando um lago aqui embaixo, galera, de Fortaleza, ó. Vamos chegando em flip agora, hein? Pegamos, galera. 200, 100, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 5. Pousamos em Fortaleza, no Ceará, hein? Ô, Pedro Henrique, conseguimos fazer o voo para você, hein? Então, aqui, galera, vamos entrar... À esquerda, aqui, à direita. Lá na frente. Vamos armar o freiro dinâmico aqui. Não, galera, chegamos bem alto aqui na hora, hein? Quase eu achei que não ia conseguir pousar, hein? Tem que comer pista ali. Bom, o porto de Fortaleza aqui, galera, é padrão, não tem estrutura ainda. Não sei se ficou travando a gameplay, se travou, eu tive que cortar. Agora, se não travou, se conseguir assistir do começo ao fim, aí, o voo. Aqui do Pedro Henrique, hein? Agora, a gente vai entrar aqui do lado. Então, galera, eu só não sei se tem portão de estacionar ali na frente, vamos ver se vamos conseguir achar algum ponto ali para parar. Então, como vocês puderam acompanhar no voo aí, galera, ele sempre está perdendo a rota bem na aproximação, hein? Eu vou ter que dar uma mexida aqui na hora que eu for jogar de novo. Vê se não está faltando alguma rota. Onde a gente insere aqui, ó. Às vezes pode estar tendo alguma descontinuidade no meio ali. Nós não estamos vendo, porque eu não mexi ali ainda. Por enquanto, eu só faço o voo direto pelo mapa do simulador, pelo plano de voo. Agora, eu mexi aqui embaixo. Até agora, eu não mexi, mas eu vou ver se eu faço um... Um outro voo, vou ver se tem alguma falha ali no meio. E se tiver, é só corrigir que ele vai conseguir fazer a aproximação certinho de novo. Eu vou ter que conferir isso daí de novo agora. E se aparece alguma falha aqui na rota. A gente vai seguindo aqui até... Achar um portão lá na frente. Tem uns aviões parados lá, hein? É, tem uma vaguinha ali, galera, para nós pôr ele, hein? Conseguir ver um portão ali. Vamos encerrar o nosso voo por ali. E a ideia do voo aqui, galera, foi passar para vocês. Aqui não tem muita prática aí para jogar o simulador. Por enquanto, para simular voo real. Mas para você que está querendo aprender a jogar, vocês viram que dá para fazer um voo tranquilo. Usando o controle de tráfego aéreo. Se tanto que você subiu para pousar aí, você consegue fazer boa parte dos comandos. Para vocês estarem jogando aí mais para frente, vocês conseguem simular voos reais daí. Já dá para vocês acompanhar o pessoal que faz simulação real daí. Por enquanto, o nosso canal aqui é só gameplay. E no gameplay de hoje, vocês conseguiram ver nós fazendo um voo aí de Natal até Fortaleza, galera. E com o imprevisto no voo, hein? Nada perfeito aí, como vocês viram. Perda de rota, tivemos que fazer manual daí. Um portão aqui, vamos entrar nele, ó. E com o imprevisto no voo. E aí, vamos ver, galera, se funciona aqui esse portão de desembarque aí. Vamos testar também. Já que é um gameplay, estamos testando tudo aí hoje. Ele está chegando aqui já, ó. Podemos desligar os motores aqui. Vamos ver quanto tempo de voo. 45 minutos aí. Continuar. Vamos ver se tem serviço de solo aqui para nós desembarcar o pessoal aí. Serviço de solo. Retornar para a liberação. Vamos ajustar aqui para ver. Galera, não tem não, hein? Só tem... Ah, não tem. Jetway. Fortaleza Ground, PRMC 089. Poder você conectar o jetway com o aeroporto? Vamos ver bagagem. PRMC 089. É, vai coletar, galera. Vamos tentar pegar as bagagens aqui. Fortaleza Ground, PRMC 089. Poder você enviar o bagagem? Ó, desembarcou. PRMC 089. É na via. A ideia aqui era as bagagens saírem, né? Mas aqui vai colocar tudo de volta, galera. Enguissou ali o tratorzinho, hein? Então, galera, isso daqui foi um voo. Dica do Pedro Henrique. Declamos de Natal no Rio Grande do Norte. Pousamos aqui em Fortaleza, no Ceará. Tivemos imprevisto na hora do pouso. Perdemos a rota ali. Nós conseguimos trazer ele de novo na rota de pouso. Se vocês conseguirem assistir até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para todas as notificações. Deixe aí sua dica de voo. Nos vemos, até o próximo vídeo e valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.